Bem-vindo, bem-vinda ao episódio do Claramente. Hoje é dia de responder perguntas que vocês enviaram. Se a sua não foi ainda respondida, espere e ela poderá estar aqui no próximo Claramente. Mas dá uma olhadinha lá na nossa página da internet para ver se ela já não está respondida. Já que tem pessoas que enviam dúvidas muito iguais, muito parecidas. Talvez você vai encontrar o assunto da sua pergunta respondida, talvez com o nome de outra pessoa ou como anônimo. Fernando diz que foi casado por 40 anos e há 5 anos ficou viúvo e comenta assim, entrei numa forte depressão e ia ao cemitério visitá-la quase diariamente. Não conseguia dormir. Fui ao psiquiatra e ele pediu para eu tirar todas as fotografias dela que estivessem expostas no apartamento e me mandou uma medicação, me passou uma medicação para eu dormir. Funcionou bem, mas ao acordar pela manhã não tenho vontade de levantar. Por tudo isso eu decidi parar minhas atividades de trabalho. Me aposentei pelo INSS, mas o meu dia a dia tem estado muito vazio. Sinto vontade de vender meu apartamento e ir para longe. Já estou tomando um segundo medicamento agora para ansiedade. O que me sugere para sair dessa situação? Obrigado, Fernando, pela sua participação. A morte de um cônjuge que era amado é um dos eventos traumáticos da vida que mais produz estresse e esse estresse pode se manifestar por tristeza profunda e até chegar em uma depressão. Você já passou o tempo normal de luto e já que continua triste e desanimado com a morte de sua esposa após cinco anos de falecimento dela, cabe receber ajuda psicológica temporária para aprender a lidar com a falta de maneira construtiva. Pense no seguinte, sua vida não precisa ser fundamentada na falta da esposa. Você pode ser útil a muitas pessoas com os talentos que Deus lhe deu e com a sua experiência adquirida ao longo dos anos. Pense em se envolver em um trabalho filantrópico, voluntário, pelo menos uma vez na semana. Esse trabalho pode ser visitar idosos no lar de idosos, contar histórias de valor para eles, histórias de personagens bíblicos que se entregaram a Deus. Pode ser visitar um orfanato e fazer alguma brincadeira com as crianças e falar do amor de Jesus para elas. Pode ser criar um programa de ajuda comunitária com apoio de outras pessoas para quem sabe distribuir alimentos para moradores de rua. Tem muita coisa que pode ser feita com um voluntário para ajudar a aliviar o sofrimento de pessoas. Fazer isso vai te ajudar a se desconcentrar na sua dor pela falta da sua esposa. Não tome mais decisões drásticas e espere melhorar emocionalmente. Decisões importantes que são feitas em meio a sentimentos são perigosas. Espere e enquanto isso se envolva no trabalho voluntário para ajudar quem precisa. Rosana enviou a pergunta assim, eu tenho ansiedade, tristeza, fobia social, depressão e não quero mais sair. Estou com 58 anos, não acredito mais nas pessoas e tenho pensamentos ruins. O que fazer? Rosana, ansiedade excessiva revela que pode haver coisas em sua vida, em conflito dentro de você. O que pode ser? O que pode estar mal resolvido na sua mente? Precisa perdoar alguém? Precisa diminuir as expectativas do que as pessoas podem te dar em termos de atenção e afeto? Será que você se deprecia e se desvaloriza? Isso pode ser uma causa importante da sua ansiedade. Pense nisso. Tristeza pode estar relacionada com alguma perda real ou imaginária. Aceitar as perdas na vida sem revolta produz serenidade. Deus deve ser a sua força, a sua fonte primária de alegria. E Ele quer te libertar desses sofrimentos. Mas você precisa cooperar com Ele, orando, meditando em como Jesus lidava com as pessoas e os problemas da vida conforme está narrado nos Evangelhos. Você não precisa acreditar em todas as pessoas. Algumas são confiáveis, outras não. Confie nas confiáveis e assim você se protegerá de frustrações e enganos. Olhe para a sua vida e veja como você pode ser útil para ajudar a aliviar o sofrimento de outras pessoas agora com seus 58 anos de idade. Deus quer te usar para ajudar outros e receber dEle a força para isso que você pode pedir e crer que recebe. Você mesmo vai sendo curada. Núbia diz que está sendo ignorada por sua filha de 35 anos e comenta assim Olha, olhe para o outro lado da vida em vez de ficar se concentrando em como sua filha lida com você. Claro que isso é desagradável, ainda mais morando juntas. Mas trate bem a sua filha, mas siga a sua vida. Converse com ela diplomaticamente, se protegendo no sentido de evitar conversas polêmicas. Diga que você se sente desconfortável por ela te ignorar, mas que Deus está ajudando você a lidar com isso. Comente que se ela tem alguma coisa contra você e que ela ainda não falou, diga que você está disposta a sentar e escutar o que ela tem a dizer. E deixe que ela decida isso sem ficar insistindo para que ela se abra. Sua vida não é sua filha. Ela é muito importante na sua vida, mas Deus tem muita coisa para te ajudar a fazer para seu bem-estar e o bem-estar de outras pessoas que aceitarem a sua ajuda. Uma pessoa que preferiu não se identificar mandou a seguinte pergunta. Eu vivo passando por muito estresse no trabalho. Um gerente tem me assediado e não sei o que fazer. Já tive uma fase pior nessa questão, tanto que já cheguei a pesar 80 quilos uma vez, bem fora do meu peso. Como saio dessa situação? Olha, fique firme diante do assédio. Não tenha medo de ser demitida ao não ceder a esse abuso moral na empresa. Fale com ele com respeito, mas com firmeza, que não se sente bem com os assédios dele e que pede para ele parar com isso. Se concentre em fazer bem o seu trabalho. Seja uma cooperadora, uma funcionária exemplar na sua função, pois isso será ponto a seu favor na empresa. Se ele insistir nos assédios, diga que você precisará levar esse assunto a um superior dele. E fique firme, Deus vai te ajudar. Daisy mandou uma pergunta sobre o que fazer com sua mãe que tem depressão e ansiedade, está em tratamento com psiquiatra, mas não tem se alimentado nem dormido direito e só fala coisas negativas. Daisy, algumas pessoas decidem funcionar de forma negativa mesmo recebendo ajuda de parentes e de um profissional de saúde. Só ela poderá escolher parar com o jeito negativo de falar. Nenhum medicamento vai fazer isso por ela. Ela é que tem que decidir querer mudar. Fale para ela sem crítica, mas com o desejo de iluminar sua mãe, que quando ela conseguir parar com os pensamentos e palavras negativas, isso fará muito bem para ela. Admita sua impotência diante da atitude dela. Pense que você não causou isso, o jeito dela falar, você não pode controlar isso e você não pode curar isso. E siga sua vida continuando a tratar bem a sua mãe, mas deixando com ela a decisão que é dela, de lutar para olhar as coisas na vida dela que funcionam e que são boas. Uma pessoa anônima perguntou assim, por que algumas pessoas são mal humoradas pela manhã e como é possível o outro lidar com isso? Olha, pode ser depressão, pode ser característica daquela pessoa que ela já traz isso ao longo dos anos. Se for algo que vem acontecendo há pouco tempo e antes ela não era assim, converse com ela e tente entender o que está perturbando a cabeça dessa pessoa. Deixe-a falar, desabafar. Mas se é algo crônico, ou seja, se ela é uma pessoa que desde sempre tem essa tendência de ter mau humor, então é o perfil dela que só ela poderá mudar se ela quiser. Daí, não valorize isso, não alimente conversas que partem dela movidas pelo mau humor. Trate-a bem e vá cuidar da sua vida com a consciência tranquila de que você a tem tratado bem e que o resto é com ela. Outra pessoa também que não se identificou escreveu assim, Tenho dificuldade em ser assertiva com pessoas que não me fazem bem. Quero ser mais clara e objetiva sem parecer grossa. Como posso trabalhar isso em mim? Bom, obrigado por sua pergunta. Eu já apresentei aqui programas sobre isso. Mas relembrando o que eu já falei, primeiro, pense que você tem o direito de ter suas ideias que podem ser diferentes das ideias das outras pessoas. Você tem o direito de colocar limites para pessoas abusivas, espaçosas, que não ligam o desconfiômetro e invadem a sua privacidade ou te desrespeitam com palavras, talvez, abusivas. A dificuldade de ser assertiva pode ser ligada ao fato de você ter medo de ser dura demais. Mas se seu perfil é sempre ser uma pessoa dócil, será muito improvável que ao falar firme com alguém para ser assertiva, você vai fazer isso de modo grosseiro. Não tenha medo. Fale. Seja objetiva e clara, sem medo de dizer a verdade que cabe ser dita naquela hora. Deus vai te ajudar nisso porque ele é um Deus de justiça e detesta ver atitudes abusivas nas pessoas. Aproveitando sua pergunta, eu quero compartilhar um texto que fala de conduta cristã nesse contexto de ser ou não uma pessoa grosseira com os outros. Olha só. Se alguém é seguidor de Cristo, não pode ter trato ríspido, não pode ter coração duro, falta de compaixão. Não pode ter linguagem vulgar. Não pode ser cheio de pompa e presunção. Não pode ser dominador. Nem pode usar palavras ásperas. Nem censurar e condenar. Interessante, não é? Ellen White fala sobre isso no comentário dela, no comentário bíblico. Bom, por hoje é isso. E em outro episódio, claramente, eu vou responder mais perguntas. Fique com Deus. Amém. Estimando. Amém. Estimando.